Eu sou preto. Eu falo preto pelo fato de cor. Eu sou negro. Preto dos olhos azuis. Não vou falar negro que é raça. Preto. Aí a pessoa vai olhar para mim e vai falar, Maurício, você está louco, meu? Não estou entendendo, cara. Tu é branco feito com leite. Branco azedo. Aqui está queimado de solo. Mas tu é branco, branco, branco. Leite azedo. Mas eu quero ser preto. E daí eu quero ser preto dos olhos verdes. Isso vai causar o quê? Um impacto e a pessoa vai ficar sem entender. Bem, ou ele é maluco ou não sei. Bem, isso aí, pessoa, é a ideologia de gênero. É o trans. As pessoas trans, né? Homem trans, mulher trans. Por quê, pessoal? É diferente. Você tem uma alma feminina dentro de um corpo de um homem. Você tem uma alma masculina dentro de um corpo de uma mulher. Mas lembra-se que para a gente é algo novo. E a gente não entende. Mas eu quero falar para você, para mim e para todos. Não entender não é questão de desrespeitar. Ok? Desrespeito, intolerância e racismo. E homofobia é crime. Então aprenda a respeitar. Mas eu quero que vocês entendam que é difícil da gente entender. Como eu disse. Lógico, eu tenho sangue preto? Tem. Porque meus avós, tataravós, eram negros, né? Eu sou branco porque puxei meu pai, que era italiano, né? E assim. Mas a gente tudo somos negros. Se somos brasileiros, somos vestiços. Porém, o tema é trans. O homem que se diz mulher e a mulher que se diz homem quer que a gente respeite essa decisão dele. Para a gente é um pouco confuso. Ah, um homem ficou grávido. Gente, um homem não tem como ficar grávido. Porque ele é homem. A estrutura, a óssea, o corpo dele. Ainda que ele tome hormônio feminino. Ele tem pênis. Ele tem o testículo. O reprodutor masculino. E assim a mulher. Ela tem a reprodutora. A função dentro dela de mulher. Ela tem o útero, o ovário. Ela vai ter seios. Até como ela pegar um câncer, seio de mamba. Ela vai ter que fazer exames específicos para a mulher. Ah, mas eu nasci no corpo errado. Ok, respeito. Você é homossexual. Você é um homem que gosta de outro homem. Você é uma mulher que gosta de outra mulher. Agora, querer que as pessoas entendam. As pessoas compensam ao não entender. Como é que um homem pode estar grávida? Fica confuso, não fica? A mesma coisa como eu dei o relato no início. Eu dizer que eu sou negro, se eu sou branco. Então, as pessoas têm um certo impacto. Agora, eu fazer com que isso vire lei. E se não falar que eu sou preto, eu vou mandar prender. Eu vou ter uma lei que eu vou te prender pelos seus direitos. Não, mas você tem que entender que é tudo muito novo. E a gente está aprendendo. Mas é confuso. Então, a gente quer entender como um homem quer dizer que ele é mulher. Mas um homem pode gostar de outra mulher. De outro homem. Uma mulher pode gostar de outra mulher. Beleza. Não cabe a gente aceitar. Mas cabe nós respeitar a sua decisão. O problema é como isso se torna lei. Que se eu não te chamar de mulher, eu vou ser preso. Se eu não te chamar de homem, eu vou ser preso. Então, é isso que está dando muita confusão na imagem das pessoas. Muito bem das pessoas que são mais antigas. É muito confuso. Então, fica confuso. Porém, é normal ser diferente. É um país diversificado. E cada um tem o direito de ser feliz à sua moda. E se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo. Valeu!